Música Bom, nesse bloco nós vamos falar sobre esse grande evento que acontece pela vigésima vez em patrocínio, evento anual, o seminário do Café do Cerrado. E acontece essa semana, a partir de amanhã já tem atividade e abertura na quarta-feira. Está aqui o presidente da CARPA, o nosso Marcelo Queiroz, que é quem organiza o seminário. Marcelo, boa noite. Como é que estão aí os preparativos para esse início do seminário? Boa noite, Luiz. Para nós é uma alegria muito grande estarmos aí iniciando a vigésima edição do seminário do Café da Região do Cerrado Mineiro. E para nós é alegria também estarmos comemorando 40 anos da cafeicultura, 20 anos de seminário e 20 anos da Federação dos Cafeicultores. Para nós uma data muito especial, Luiz. Bom, e a programação na realidade começa nesta terça-feira, né? Porque a abertura oficial é na quarta, mas na terça já tem atividade, né Marcelo? Sim, nós estamos dando início nessa terça-feira, onde estará acontecendo o churrasco de negócios. E esse churrasco, esse ano, nós mudamos um pouco o modelo. Estamos aí com a Rainha do Café, onde iremos eleger a Rainha do Café e Miss Agropecuária. Então, nós vamos fazer no clube, no Rotary e estaremos aí também proporcionando esta eleição, porque eu acho que nada mais justo patrocínio a Capital do Café ter a sua representante, a Rainha do Café. Agora, na quarta-feira, na abertura, além de toda aquela solenidade normal que acontece todos os anos, esse ano é especial porque a Carpa vai fazer homenagens, né? Sim, nós estaremos aí homenageando algumas pessoas pioneiros da cafeicultura, aquelas pessoas que fizeram a diferença, que iniciaram os trabalhos, executaram o início da nossa cafeicultura. Então, acho que é muito importante também estarmos lembrando dessas pessoas que foram os desbravadores aí daquela época. Então, eu acho que nós, através da Carpa, das entidades organizadas, principalmente a Federação dos Cafeicultores também, entendemos em prestar esta justa homenagem. Bom, e aí começa já o ciclo de palestras, né? Os trabalhos, as exposições. Como é que vai ser essa programação? Sim, Luiz. Já em seguida, nós teremos aí na parte da tarde, na quarta-feira, após a abertura, uma palestra também com o cafeicultor José Carlos Gross, que estará também colocando os seus números e contando um pouco da sua história. E na parte da tarde, teremos outras palestras técnicas. E em seguida, na quinta-feira, nós teremos aí, pela parte da manhã, palestras técnicas também de alto nível, que eu acho que é de grande importância. Se o produtor está participando, buscando aí aprimorar os seus conhecimentos para que ele possa estar aplicando isso aí dentro do seu negócio, dentro da sua propriedade. Teremos aí duas palestras técnicas muito importantes com o Edson Poza e com o Mathiel, que são pesquisadores de alto nível, com certeza trarão aí grandes informações. E nessa programação da semana, tem aí também palestrantes internacionais, né? Sim, nós teremos, até nós, eu gostaria de fazer uma pequena correção, nós estaríamos recebendo a visita do colombiano, do Eron, mas por motivo de saúde, ele teve que fazer uma cirurgia e não poderá participar esse ano conosco. Mas teremos sim a participação da questão do Fairtrade e nós receberemos aí a participação da americana também, da Catalina. Então, eu acho que é importante. E outras pessoas que confirmaram, exportadores que estarão participando aqui, importadores que estarão comprando café aqui. E o ano passado nós já tivemos aí a participação do pessoal da Nucof também. E eu acredito que a feira, Luiz, a cada ano que passa, a gente tem recebido mais pessoas do exterior. É, para quem não sabe aí, o Fairtrade é uma espécie de comércio justo, né? De sustentabilidade. Então, é muito importante já a CARP começar a inserir esse tipo de tema dentro desses seminários, né? Sim, é importante lembrar e até mesmo criamos essa situação, essa tarde para agricultura familiar. Então, eu acho que é de suma importante a gente estar valorizando os nossos produtores, agricultura familiar principalmente. E nós teremos aí na abertura também a participação do secretário de Agricultura, o Eumiro Nascimento também, onde estará fazendo algumas colocações dentro da participação do Estado dentro desse cenário. É isso aí. Agora, há outros assuntos muito interessantes, né? Participação do SEBRAE, participação dos bancos nas linhas de financiamento, né? Como é que vai ser isso? Sim, Luiz, é importante salientar que esse ano, nossa terceira rodada de negócio, nós estamos aí convidando a todos os produtores que tiver interesse de estar adquirindo equipamentos, até mesmo veículos, colheitadeiras. E o diferencial esse ano é que estamos aí com a taxa bastante atrativa. E nós estamos, até conversei com o gerente e o superintendente regional também do Banco do Brasil, e estamos aguardando uma posição, uma portaria agora do ministro para que a gente possa divulgar, de fato, essa taxa de 2,5% ao ano. Está sendo praticada hoje uma taxa de 5,5% ao ano e, com certeza, é uma redução considerável. Então, nós estamos aguardando somente a assinatura do ministro nessa portaria para que a gente possa confirmar essa taxa de 2,5% para aquisição de equipamentos. E eu acho que é de grande importância essa rodada de negócio. Também teremos aí a cooperativa Expocacer proporcionando trocas também de café em equipamentos, em insumos. Então, a cooperativa estará dentro do evento também, colocando essa situação bem clara e diferenciada para o produtor, para aquele que quer adquirir equipamentos e insumos. Marcelo, muito obrigado pela sua participação, né? Sucesso no vigésimo seminário da Café e Cultura do Cerrado. E fica à vontade, se você quiser fazer mais algum acréscimo aí nessas informações. Sim, Luiz. Eu gostaria apenas para finalizar. Nós estaremos finalizando o seminário na sexta-feira e gostaria de lembrar que teremos aí uma palestra magna com o Fernando Fernandes, que eu acho que é de grande importância também estarmos abordando e colocando essas palestras no sentido motivacional. Eu acho que o Fernando Fernandes é uma pessoa do esporte, é uma pessoa que tem demonstrado aí uma superação incrível. Então, é uma demonstração de vida que eu acho que todos nós, quando queremos, somos capazes de fazer o que queremos. Então, eu acho que vai ser de grande importância também para a gente buscar forças nessa palestra. Verdade. Obrigado, Marcelo. Agradeço a todos e convido aos nossos produtores, não só de patrocínio, mas de toda a região que possam participar conosco na vigésima edição do Café da Região do Cerrado Mineiro. É isso aí. A gente fecha por aqui esse primeiro bloco, vai para o intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta dentro do nosso Hoje Magazine TV. Um momento só e a gente já volta. Viajar de ônibus é mais seguro. Pelo Expresso União, suas viagens são mais confortáveis e rápidas. Os carros são equipados com DVD, banco semi-leito, com apoio para pernas e pés, ar-condicionado, geladeira e toalete. Carro estacionado na rodoviária mais próxima. Expresso União. Deseja uma boa viagem. Na busca da liberdade, ter asas sempre foi um sonho. Sonho de voar, crescer, de superar. E para conquistar um futuro de possibilidades, você precisa do inglês do Ikebel. Asas para um futuro melhor. Pense grande, sonhe grande. Aprenda inglês no Ikebel. Matricule-se já. Ligue 3831-6667. Comida de qualidade e excelente preço. Restaurante Dona Irene Comida Caseira. Aquele sabor de comida da mamãe. Self-service à vontade e entrega de Marmitex em domicílio. Adelino Rodrigues da Cunha, a 200 metros da Santa Casa de Patrocínio. Diz que entrega 3832-4465. A Talismã tem a melhor opção para presentear e com garantia total. Relógios, joias e semi-joias de qualidade com preços que cabem no seu bolso. Talismã, joias e relógios. O presente que emociona. Muito obrigado, o welding del Ikebel. O presente que emociona. O presente que emociona. Provaio. Muito obrigado, o суд energy elétrica. Obrigado.